oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje a gente foi jogar roblox e eu tô indo muito bem o que você tem que fazer o que eu tenho que fazer é não me matar não te matar a xerife quer dizer que tem que investigar o crime acho que você já foi não foi não aquele treco acho que mata é uma bomba é aqui ó aqui desse lado aqui viu gente aqui os personagens estão conversando entre eles em inglês você é um xerife está sendo perseguido olha tem gente chegando perto de você pegando as moedinhas você está preso na parede você está preso no lugar aí tem gente aqui é tem alguém tem alguém na sala com você não tem não ela foi ali embaixo tem escrito revólver se quiser pegar o revólver é esse quadradinho aí ó clique aí você pegou agora não sei como é que atira é eu vou cortar ande aí para trás para ver se aparece atirar em você foi não eu atirei deles e como é que atira ó essa aperta do mouse ó ah com o mouse é com o mouse é com o mouse é com o mouse é com o mouse você atirou na parede foi com o mouse você joga muito mal viu você atirou na parede de novo que xerife é esse rapaz oi qual é a moedinha essa eu tenho uma revolver uma revolver pega mais moedas rapaz tá bom vou pegar o que eu conheço o que é no assassino eu acho que o eu o o o o o o o Guadino pegou você você é o eu o mapa do assassino meu Deus sai daí eu me beijei com o teu mulher meu meu Deus aquele com o negócio verde ali André me aluía ae 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 Sofia na Isso Ágata Não, Ágata Esperando por você Pela sua vez Legal, legal, vamos embora Legal Ainda bem que lá eu tenho revólver, né? Não, ah é, mantém, né? Tá ali no seu coldre É, olha aqui, eu tô na escada É maravilhoso, né? O que é que tem naquela tela ali? Que tela? Ah, é pra comprar coisas Ah, eu só tenho três vidas, meu Que droga Aqueles coraçõezinhos são as vidas, né? Uhum Agora é a hora de começar? Cadê a contagem? Inocente ganha Ok Octopus venceu você Você colecionou cinco moedas Você gostou do jogo? Gostei Não achou complicado, não? Não, mas olha Já voltei, já voltei, ó Eu vou esperar pela minha vez Não, tá carregando o mapa, hein? Ih, tá todo mundo junto E agora você vai ser o quê? Você? Inocente 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 Valendo o jogo Olha, você subiu na mesa Você é mãe educado Pegou uma moeda Não sou mãe educada, né? Olha, cuidado com esse cara aí Esse cara aí Tá querendo pegar você, viu? Tá bom Quem que tá pegando a moeda? É você ou as outras pessoas? As outras pessoas Olha, é um banheiro ou uma cozinha? É um banheiro Tá perto Quem tá chegando perto? Você tá parada aí, escondida? Você tá esperando o bandido vir pra pegar você? Eu não morri ainda Sim, mas se você tá parada aí, alguém vai pegar Eu sei Principalmente o pessoal que sabe jogar mais do que você Você começou hoje Deve ter gente aí que tá jogando isso aí há meses Olha a moeda Vamos lá Pega a moeda Ah, quase, quase Pegou, né? Ai, cara, cara Fuge E aí, tá acontecendo o que aí? O que é que tá acontecendo? Eu não sei Você não sabe? Tá perto de eu morrer Tá perto de você morrer? Tem gente que é assassino aqui Eu tenho que fugir Eu tô assassino, meu Eita, pronto Ai, ai, ai Meu, 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 meu É melhor sair daqui Eu acho que o tiro foi contra você, não foi? Aí, começou de novo Morre Você ficou parada num canto Não deu pra fugir? Um jogo desse você fica parada num canto Bom, você tá esperando a sua vez de novo Ai, ai, ai Você quer falar mais alguma coisa pro pessoal hoje? Não Não? Tá bom Então eu vou dar uma mensagem final pra ele Mas só que o Fabiano Metal Eu vou querer colocar meu nome de novo aqui Mas só que eu quero de mulher Não pode Por quê? Porque o jogo já sabe que você tá cadastrado como um homem, né? Como século masculino Tá bom Todo personagem que você pegar vai ser masculino Já Pega É minha vez, é minha vez Por favor, tem que ser possível Xerife de novo Xerife Quando você é xerife, você é muito mais perseguido Você notou isso, né? É, eu sei E como você é inexperiente no jogo, pegam você fácil Sai Sai, sai 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 Não se esqueçam de comprar nossos livros O nosso livro novo já está disponível lá no Clube de Autores Ô, mostra aí aí, por favor, meu Mostra o quê? Mostra aí meu livro novo Aqui, eu tô mostrando Já tá disponível lá no Clube de Autores Só vocês comprarem, ó O link aí já tá na descrição do livro Ah, meu Você não sabe fazer nenhuma vitória por eclosão, né? Mas eu sei Você é muito engraçado, viu? E o Batmaneto Ai, ai Tchau, gente Não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho Curtir, né? Dar o like Ei, esse não vai ser o final, não É esse O que foi? Virou bebezinho, foi? Não Ai, ai Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de se inscrever no canal